Atenção, uma dupla foi abordada por policiais militares quando se preparava para praticar o terceiro homicídio. Quem vai falar com a gente é o Tenente Clício Gustavo, ele está com a gente aqui, vai trazer mais informação a respeito desse assunto. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde aos telespectadores da TV Record. Bom, conta pra gente como é que se deu esse caso, quando ia cometer o terceiro homicídio, vocês conseguiram impedir isso? Exatamente, Oloares. Há 15 dias atrás, num sábado, esses dois criminosos praticaram um homicídio na região central de Trindade. No último sábado, eles praticaram um novo homicídio na cidade de Trindade, utilizando uma motocicleta de cor azul. Essa motocicleta, na última segunda-feira agora, foi localizada e a pessoa que estava na posse dessa motocicleta indicou o apelido, o cunho aí, de quem seriam os autores. A CPI de Trindade empreendeu algumas diligências, conseguiu qualificar, conseguiu identificar quem seria, qual seria o nome desses autores e, na data de ontem, chegou uma informação de um local onde esses dois autores estariam escondidos, inclusive que eles estariam se organizando para praticar o terceiro homicídio. Por óbvio, a polícia militar não poderia permitir que mais uma vida fosse ceifada por esses criminosos. Se deslocou ao local da denúncia, quando foi dada a voz de abordagem, um dos indivíduos saiu saltando muros e o outro optou pelo confronto. Como a Polícia Militar de Goiás está sempre preparada para qualquer forma de atuação que o criminoso escolha, foi feito o revide. E esse criminoso que optou pelo confronto foi alvejado e acabou evoluindo para óbito. O outro indivíduo, o outro criminoso, conseguiu se evadir, mas várias equipes das Forças de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, já estão rastreando, já estamos no encalço dele. E dentro de algumas horas, eu tenho convicção, nós estaremos aqui novamente para trazer ao cidadão goiano a informação de que esse criminoso também foi ou preso, ou caso ele opte também, como o comparsa dele optou pelo confronto, a solução que for necessária. Agora, quem são essas pessoas? Qual o perfil deles, além de homicídio relacionado a drogas? Qual o perfil deles, tenente? O Luaris, são dois criminosos, faccionados, voltados, a vida deles são voltadas para a criminalidade, tanto que tem passagens por roubo, furto, tráfico, porte legal, homicídio, saíram da prisão recentemente e amando dos chefes de facção, que sequer estão no estado de Goiás, amando desses chefes de facção, eles acabam entrando em cena para cobrar e cobrar com a vida as pessoas que estão com alguma dívida junto à facção. Só para as pessoas entenderem, tenente, as facções, gente, elas funcionam da seguinte forma. O camarada, para entrar numa facção dessa, ele passa pelo tal do batizado. E normalmente o batizado é cumprir uma ordem do chefe que muitas vezes é matar, né, tenente? Justamente. Uma vez batizado, uma vez faccionado, ele sempre tem alguém acima dele. E a ordem que for dada por quem está acima deve sempre ser cumprida, senão essa pessoa que recebeu a ordem que não obedeceu, não cumpriu com a ordem, vai ser penalizado. E normalmente a pena que é aplicada pela facção é a pena de morte. Parabéns aí, né, ao tenente Clício Gustavo de Oliveira aqui da CPI de Trindade, trazendo a informação para você sobre esse caso. E tem inclusive aí, ó, o WhatsApp, se você tem pista, tem informação, é esse aí que está no vídeo, né, tenente? Justamente. É o nosso disco de denúncia da CPI de Trindade, é o número 9805-4678. Quem tiver informações desse criminoso ou de qualquer ação criminosa que esteja ocorrendo, pode manter contato com a CPI de Trindade, que nós iremos atrás para dar a resposta que a sociedade espera da Polícia Militar. Anota, você é de Trindade aí, ó, anota esse telefone aí na sua lista de contatos do celular, porque caso você está passando em algum local, viu alguma coisa, pode contribuir com a polícia, mandando informação através desse WhatsApp, é o 99805-4678. E eu estou recebendo aqui, inclusive, tenente, depois colocaram o radar de vocês aí, lá em Trindade, criminoso, numa pampinha vermelha, que estaria aterrorizando os moradores ali, inclusive suspeita de abordagem de cunho sexual, né? Então, quem tiver informação, quem tiver pista, pode ajudar e passar para a CPI de Trindade, que eu tenho certeza que logo eles vão colocar a mão neles aí, né? Então, o pessoal pode denunciar, né, tenente? Sim, pode denunciar. Nós estamos, a Polícia Militar trabalha a favor, trabalha em prol do cidadão de bem. Então, qualquer ação criminosa, mantenha contato, utilize o nosso canal de comunicação, WhatsApp ou ligação aí no disco de denúncia, que com certeza nós atuaremos e daremos a resposta que o criminoso escolher, porque aqui em Goiás, o criminoso é que escolhe a forma que ele vai ser conduzido para responder pela prática infracional que ele tiver cometido. Se ele optar por ir ao gemado, ok, a Polícia Militar vai levá-lo ao gemado, entregá-lo para o serviço de justiça, para o Poder Judiciário. Agora, se ele optar pelo confronto, a Polícia Militar de Goiás está preparada para reagir a essa injusta agressão e apresentar o resultado ao cidadão goiano. Aí, tenente, muito obrigado, toda a equipe da CPI de Trindade, né? Bom final de semana para vocês, bom trabalho, tenente. Muito obrigado, desejo um bom final de semana também para você, Olores, e para os telespectadores da TV Record. Muito obrigado, tenente Aquilo, né? O bandido, quando entra no mundo do crime, ele sabe o destino dele, ou é cadeia ou cemitério, amigo, não tem em terceira via, não. É cadeia ou cemitério, a escolha é dele, né?